Música Alunos da Emeb João Luiz de Campos do Jardim Florestal participaram na última quinta-feira do primeiro dia do festival O Som das Cordas. Esse é um evento educativo que tem apoio do governo do estado de São Paulo e da Secretaria da Cultura e acontece até sábado em Jundiaí, Vinhedo e Valinho simultaneamente. A proposta é despertar a curiosidade pela música desde cedo. Através de ritmos, através de também mostrar alguns instrumentos de cordas, alguns tipos de instrumentos que eu trouxe para mostrar, desde instrumentos mais sofisticados como até a fabricação de instrumentos com latinha, com coisas que eles têm em casa. O músico levou um baixo, uma viola, pandeiro e um chocalho feito com lata de cozinha. Também teve percussão corporal. Agora, para entender a diferença entre tons graves e agudos, melhor do que usar instrumentos é explorar a própria voz. A gente desenvolve a música, cola no nosso pensamento e a gente fica cantando. E a gente vai aprendendo, cada pouquinho, uma coisa diferente sobre os instrumentos. E as palmas ajudaram a marcar os diversos ritmos que o músico apresentou, como a catira, que foi acompanhada até com os pezinhos. E esse regionalismo, segundo a monitora musical da escola, já faz parte da vida dos estudantes. Baseado nos gêneros, a gente pega os instrumentos que são tocados naquele gênero, sim, no caso do Baião do Nordeste, o triângulo que é o mais utilizado. Eles vivenciam o instrumento junto com a música, aprendem a cantar o gênero e o contexto cultural daquela região. E para quem duvida que música faz diferença no desenvolvimento das crianças, é só dar uma espiada nos sonhos e nas sementinhas que ela deixa em cada uma. Desde pequena eu queria aprender a tocar violão. Para todos eu acho que é um privilégio estar estudando música, porque é bem importante e é bem legal.